Vidros partidos, mesas reviradas, tetos caídos, muita areia e entulho. Este é o cenário na praia de Carcavelos, deixado pela força do mar. Destruído, está tudo completamente destruído de uma ponta à outra. Reventou tudo o que era portadas, tudo o que era portas, tudo o que era lá dentro, arcas figuríficas, está mesmo tudo destruído. Está tudo coisa. Agora pronto, agora é verguer e levantar e ir para a frente. Temos aqui um prejuízo de milhares de euros. Ah, pois temos mesmo milhares, milhares, muitos milhares mesmo. Nem sei quantificar porque eu agora vou arrumando, vou arranjando e depois vou pagando. Eu vou arranjar maneira de pagar. O bar Fize foi outra das vítimas do mau tempo. A esplanada foi engolida por ondas violentas. Toda esta estrutura exterior está completamente destruída, exatamente por estas intempérias, o mar, que destruiu completamente tudo. Nos 30 anos que estou aqui, nunca na minha vida tinha visto coisa igual. A Polícia Marítima de Cascais considera que o pior já passou, mas aconselha as pessoas a afastarem-se da costa. Não é de todo aconselhável que as pessoas estejam neste momento no pardão. Porquê? Não pelas razões climatéricas, que eram as que prevaleciam até hoje à Praia Mar desta madrugada. As condições climatéricas estão a melhorar, prevê-se que venham a melhorar ainda mais. Agora, o que importa é deixar estas zonas livres, disponíveis, transitáveis, para as equipas de limpeza, para as equipas de restauro. Os proprietários começam a fazer contas aos elevados prejuízos. O trabalho agora é de remoção da areia e do entulho, para depois reerguer os estabelecimentos destruídos. O que importa é da ameaça? Obrigado.